Lá em cima! Levanta teus braços e louva ao Senhor E vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem comigo louvar o Senhor Vem louvar, seja do jeito que for Vem comigo louvar o Senhor Vem louvar, seja do jeito que for Seja parado, seja dançando Seja sentado ou até pulando Batendo os pés, batendo as mãos Olhe pro lado e abra seu irmão Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, da livre igreja Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Nas palmas Deus abençoe a vida de vocês Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, seja do jeito que for Ergue nos braços Pra lá e pra cá Esse louvor nunca deve acabar Abre o sorriso Abre o sorriso e o coração Dos seus problemas, Cristo é solução Sai, sai Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, só vocês vêm Vem louvar Vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor E tira o pé do chão Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar, vem louvar, Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar Aplauda Jesus